Agora vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras tá com o timão, né? Massa. É a mesma estrutura do ano passado, com alguns reforços. O último, o Ricardo Goulart, que acrescentam ainda mais favoritismo ao Palmeiras. Favorito ou não, Paulista? Entra como favorito. São Paulo também é muito forte. O Paulista também contratando pontualmente, mas o Palmeiras tá melhor. O Filipão tá com uma dor de cabeça pra saber quem escreve no Paulistão. É sempre bom estar perto do chefe, ainda mais em tempos de corte. Mesmo que seja pra qualquer papo informal, se tiver abraço e uma conversa mais reservada, tanto melhor. Com o novo empréstimo de Eric ao Botafogo, hoje o elenco tem 35 nomes pra 26 vagas no Paulistão. Eu tenho 35, não vou trabalhar com 35, os jogadores já sabem. O máximo que vou trabalhar é entre 28 e 30, e a direção também já sabe. Enquanto a imprensa pôde acompanhar o último treino, deu pra contar 21 jogadores de linha, fora os goleiros. Mais cedo, e com portões fechados, um outro grupo fez o último jogo treino da pré-temporada. Empate com o Aldax, hoje na terceira divisão do Campeonato Paulista, por um a um. Do grupo da tarde, só o Moisés participou. Foi mais uma oportunidade, pros reforços, jogadores que voltaram de empréstimo, e mesmo pra quem já tava no grupo, mostrar serviço e garantir um lugar, pelo menos nessa primeira lista do Felipão. O Dudu, o Deverson, o Everton. Eu acho que um que também não poderia faltar é o Bruno Henrique, que é o nosso capitão, que ele fortalece bem o time, está jogando muito bem. E eu também acho que o Felipe Melo. Se for considerar os titulares do primeiro jogo treino do ano, esses seriam os mais garantidos. E esse foi o time que terminou o amistoso contra o comercial de Ribeirão Preto, vitória por 1 a 0. Com a caneta na mão, quem fica fora? Quem fica fora do Paulista, você fala? Complicou. Talvez o meio campo seja o maior funil. Hoje, o Felipão tem 12 à disposição. Desses todos aí, eu acho que no meio campo ali vai ficar, ou sai o Rafael Veigas, ou o Fernandes lá, o Matheus Fernandes. Questão física, técnica, quem vai desfalcar o time por ser convocado? Fazer observações para o restante da temporada? Os critérios e a caneta estão nas mãos de Luiz Felipe Scolari. E o prazo vence hoje. E vamos ver... 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 Obrigado.